Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é sexta-feira e eu cheguei aqui no meu adulto de tranquilidade pra curtir o carnaval. Eu vou mostrar tudo pra vocês. Dê logo seu like, se inscreva no canal e aperte o sininho pra saber de todas as novidades de vídeos. Já já chega a galera toda pra gente fazer aquele churrasquinho na nossa cozinha gourmet aqui do Fivertado. Muito lindo, né? Olha o pezinho de pimenta, que lindo. Cheia, cheia de pimentinho. Estamos aqui só na laiostinha do camarão. E o dia essa tarde começando, galera. Fiveres, sem agito. Sem agito. Foi esse o almoço que você fez? Só no regiminho do camarão. Bom, gente, o vlog de hoje termina aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, dêem um like, se inscrevam no meu canal e até os próximos vídeos. Bom, meu dia hoje foi assim. E amanhã tem mais. Um beijo, fiquem com Deus e tchau. Bom, pessoal, eu estou aqui à noite nesse lugar maravilhoso. Olha só, que delícia. Muito gostoso aqui. E aqui tudo é muito tranquilo. Não queremos agito. E olha... a galinha de peruca. Aqui tudo é enfeitado. E a vizinhança é muito animada. Muita gente por aí. Bom, pessoal, essa é a nossa noite aqui em Porto. Tudo tranquilo. Beijo. Inscreva-se no canal, dê um like. Tchau. E não esqueça de dar seu like e se inscrever no meu canal. Vai ficar por dentro de todas as coisas. E aperta o sininho. Tô aqui com o meu garoto fazendo exercício. Exercício carnavaloso. Tô aqui curtindo com o meu papo poderoso. Um banho gostoso de piscina. pessoal, eu encontrei Beto e Alexandre. Beijo, Beto. Foi muito bom te ver. Aparece lá em casa. Pessoal, que delícia. Cadê minha mamã? Minha mamã tá lá atrás. Cadê ela? Cadê ela? Olha ela ali. Olha ela aqui. Junto dessa moça que tá com o meu nenzinho. Gosto quando a praia tá assim, tranquila. Fica muito barulho. Maravilhoso. Agora eu vou fazer minhas unhas. E aí vai rolar maionese de lagoça. E aí vai rolar maionese de lagoça. Fica muito barulho. E aí vai rolar maionese de lagoça. E aí vai rolar maionese de edif infrastructure. O nosso bloco é de fato, e eu fiz aqui Nós somos madeira de lei que combina um pó Oi gente, estou aqui Olhando o céu, contemplando Esse jardim gostoso E aí, como vocês estão passando o carnaval? Estão curtindo muito, frevando muito? Eu estou aqui, só no engordar, comendo, tomando sol, descansando, caminhando E esse está sendo o meu carnaval Minhas douradas, pulseiras e anéis Hoje eu estou vestida de cigana Boa noite, galera Bom dia, pessoal E hoje é domingo É, e o nosso carnaval continua Desculpa, gente A minha irmã está zoando A minha cara é zoando É que tu não deixaste eu tirar minha boca? Eu não posso nem filmar em paz Que ela não deixa Ela fica tirando onda, mancando de mim Eu fico tímida Meu pai é um internauta Só vive no Face Olha, que dá enxerido Só vive no Face O que é que eu estou pegando? Todo metido de sandália nova Aí, você que louco E hoje tem na gosta E hoje é um internauta 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 Obrigado.